O Isto Obradinho da Mídia Vai navegar a de noitinho do Ceará Oh, 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 oh É pra atacar o paredão Vamos te espalhar, Lula, vamos te espalhar Para o meu raquete, para o meu raquete Deixa eu baixar agora, vou cantar pra elas assim Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite tô aí em porto Aquele jeito a gente se amava Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçado Do seu marido não lotado Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Opa, Raquel, quanta gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Oh, lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do moreno, embaixo do chuveiro Oh, na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor em qualquer lugar Cadê o sonho, cadê o sonho Oh, é pra tocar no paredão Deixa eu baixar, deixa eu baixar Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Se eu chegar lá, se tiver deixado Eu empurro pra ela, cara Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçado Do seu marido não lotado Eu sei que você tava carete Tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Oh, lembrar da gente Me chama que eu vou Donça para a sala na rede armada Dentro do moreno Embaixo do chuveiro Deixa eu baixar, lembrar A gente faz amor Você tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Oh, lembrar da gente Me chama que eu vou Donça para a sala na rede armada Dentro do moreno Embaixo do chuveiro Oh, na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Oh, é pra atacar o paredão Andrade Downloads Oh, é pra atacar o paredão Oh, é pra atacar o paredão Você é mais uma guia da Cisna Guardião, viu? Tô lançando hoje em colinas Meu Maranhão Oh, é pra atacar o paredão Oh, é pra atacar o paredão Ficou perdido Por onde eu vou? Por onde eu vou? Sem meu amor Eu não consigo Já não sei quem sou Sei que é errado Sei que é errado Mas é tão lindo Que eu vou viver esse amor Proibido Sou louco por você Eu sei que é errado Eu sei que é errado Mas tá lindo demais Oh, é pra atacar o paredão Andrade Downloads Me entreguei Não achei Que minha vida Iria mudar Tô confuso Que meu amor Ficou perdido E não quer me contar Que ilusão O coração Se quer envolver Em honra Ai sal Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco Demais Por onde eu vou? Sem meu amor Eu não consigo Já não sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Eu vou viver esse amor Proibido Eu sou louco por você Pegada de raquete Então é musical É pra tocar no paredão Tirou um som Tirou um som Oh, 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 oh Quando eu passo de ralho que sai na vinha gosta Sabe quem tem um dinheiro O meu ralho da roça ela não gosta da pegada Só na minha ralho Não vinha, eu pica louco, eu digo assim Gosta ligado, zumbi Gosta ligado Gosta ligado Gosta de gasolina Gosta de gasolina Quando eu li, não tô pare não A novinha fica louca na pegada do Raquel E ela espina na pegada do Panão Gosta de gasolina Gosta de gasolina Gosta de gasolina Gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Direto do canto bonitinho o nome dele É Esquilo dos Tequados Raluiz Mostra teu talento Volta na pegada do gordinho E quando eu passo de Ralux Aí novinha gosta Só pertei o dinheiro e sou gordinho da roça Ela não gosta só da minha Ralux Vai novinha, vai novinha, vai lá Vai novinha, vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Quando eu ligo, meu paredão Vai novinha Vou botar um paredão lá de 5 de som amanhã Vai socar no chão Vai novinha A minha diz, mas tava no Rio de Janeiro Vai novinha Mas ela gasta de gasolina 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 Bota na pegada do arraxado Quando eu passo de raio que sai na vinha gosta Não tem nenhum direito do rocker do barroça Ela não gosta da pegada Mas ela gosta de gasolina 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 Para Galeno Mas ela gosta de gasolina Para Galeno Paredão SW4 Na vinha fica louco Cara do raquete Ela aspira na pegada do padrão Bota na arraxado Mas ela gosta de gasolina 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 A ver elas Chame a mano e bate na perna do vaqueiro, vai Ela é tu canto, more kennt Oh Ho 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 Toma de nada, pra que mi gana aprenda a los motores Toma de nada, pra que mi gana aprenda a los motores Toma de nada, pra que mi gana aprenda a los motores Bota na pegada do arranjado Oh gasolina, viu menino? Respeita Isso é mais um meu parceiro Vitor Fernandes Que eu vou cantar pra galera, ó Vai minha banda, puxa o baixinho Pensa no almoço E aí? Só no chão minha banda, fala melhor Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Só que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembra Não é só um bagunçado Um beijo sem roupa Do corpo suado E aí, mano? Se não for pedir demais Mas mais uma vez Amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Se não for pedir demais Eu não vou contar pra ninguém Seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve ter amado Mas como não lembra Não é só um bagunçado Não é só um bagunçado Um beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo Eu gosto dessa patrisação Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já deve andar Mas como não lembra Vai Do seu alcançador Do seu beijo sem roupa Do corpo Chega, mano, vai Que não for pedir demais Vem, 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 vem Agora Assim do beijo Prometo manter isso Assim não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo É que seja bom, amigo Prometo manter isso Andrade Andrade Downloads A pegada de Raquel Pode arrumar as balas Que a partir de hoje Hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Vou te assumir a partir de hoje A minha família A minha família vai me desenhar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Tu não é mais rapariga O programa Tu não é mais rapariga A partir de hoje Tu não é mais rapariga A partir de hoje A gente nas suas malas E daqui a pouco Pode abrir as roupas que hoje eu vou te assumir A minha família vai me desandar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a partir de hoje tu não é mais rapariga Andrade Downloads Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você Obrigado pelo carinho, Deus abençoe, viu? Puxa o sol e vai, puxa o sol e vai, puxa o sol e vai, puxa o sol Pode arrumar as malas que eu tô indo agora Lhe tirar daí Pode vestir as roupas Por isso que eu falo, cuidado com essas caminhadas sujas A minha família vai me desandar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser Eu vou tirar você do cavalé Esse refrão é muito forte Fala uma verdade bonita, baixinha, minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Quem não conhece, vai conhecer agora Essa é a canção diferente Fala assim, ó Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudades não aguentou vir Logo eu me jurei de esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração com a lei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Mas ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudades não aguentou vir Logo eu me jurei de esquecer Tirar você da minha mente Que agora eu me jurei de esquecer Desse coração com a lei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaiquejada Depois de três dias de bagaceira E ela não tá lá Não tá lá A pior parte é na segunda-feira Eu tô de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Andrade Downloads Não vem mais Deixa eu baixinho, deixa eu baixinho Bora o raqueiro balançar com o ral Manda a boi, deixa a boiada descer Eu sou raqueiro e corro O carro de meio carral é um estudo Aí se eu tenho a cela Duas e chapéu de bolo E o boi que eu pego na calda Eu só ponho o bolo de apoio A navegada do bolo de Eu sou raqueiro e corro O carro de meio carral é um estudo Daí se eu tenho a cela Duas e chapéu de bolo E o boi que eu pego na calda Eu só ponho o bolo de apoio Eu sou raqueiro Eu prefiro ver um cercado Com uma estaca de madeira E um burrado do borrado Pra não errar na boi, né? Muita palma para o gado E muita ração pra gosteiro Eu prefiro ter picouro pra me viver Um caralho, um cavalo, um domicelo Para mim andar montado E uma mulher bonita para viver a meu lado Eu prefiro o redor da hora Carro de meio carral é um cavalo E um burrado do borrado E um boi que eu pego na calda Que ela nos volta a porteira E lá dentro o bezerro dela Sou raqueiro e corro o carro E meu cavalo E o boi que eu pego na calda Você é forró de vaqueiro Você é forró de cabra E o macho balança com o rolo Meu amor Eu prefiro o redor da hora Carro de meio carras amarela E o canto com o rolo E o macho balança com o rolo Cheira nos bal da porteira E lá dentro o bezerro dela Eu sou raqueiro e corro O gato e meu cavalo É um estômago E o macho balançando Eu sou do jumbo de zafor Cê tá sido acordeão Alô, salzinho, alô, Rui Alô, salvo ligado Se o homem do ouvido E o outro tamajão Tá diferente do cigarrão Vai É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É outro gordinho diferente E o rogerinho A gente vai tá junto Rui depois se traga a data aí Que a gente vai tá junto E o rogerinho E essa moça da história fala assim Quando você vai embora Minha vida chora É lendo de perder Fica mais um pouco aqui Não precisar do que ficar Mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Tá muito tesão Se pode pegar e não parar Eu vou te encontrar Fazer você ficar naquele jeito Que a gente se avala Rebola, vem Rebola Vou te machucar naquele jeito Que tu gosta de viver Rebola, vem Rebola Vou te machucar naquele jeito Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer coisa Já vai, já dá Gatinha, só você Vai, gatinha, rebola Vem, cartesão, devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer coisa Já vai, já dá Gatinha, só você Vem no coração Vem, gatinha Vai Vem, gatinha Vai, gatinha Vai, gatinha Vai, gatinha Vem, gatinha Valançando a bola Quase, quando você Vai embora Minha vida joga Não é do que ver Fica mais um pouco aqui Tá um vencedor Que ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Carro do desastre, pode pegar aqui, não para Eu vou te reencontrar, fazer você brincar Vai! Meu dito vem, rebola, vem Rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem Rebola, vou te machucar Radinha, só você sabe rebolar Radinha, só você, meu coração E aí? Radinha, só você Radinha, só você, meu coração Vem, me dá tensão devagar Oi! Vai na bagalha do bonito Eu ativei o modo, foda-se a putara e a minha guarda Eu ainda namorava Mal de tarde e ex ligando de madrugada Se arrependeu que a outra vem, deu lá sentada Se arrependeu Mas ela joga, 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 joga na minha cara Eu pego o outro, ela vem e dá uma sentada Vai, joga, joga, joga na minha cara E eu pego, vai, joga, 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 joga na minha cara Puxa minha banda, vai pra galera Puxa a minha banda, vai pra galera dançar Puxa a minha banda, vai Puxa a minha banda, vai Vara a galera, vara a galera, chega Andrade Downloads Mas eu ativei o modo, foda-se a putara e a minha guarda Se esforço igual, eu ainda namorava Mal de tarde e exigindo de madrugada Aí, Rui, que piscando dançada Eu ativei o modo, foda-se a putara e a minha guarda E esforço igual, eu ainda namorava Esse bem com a galera, viu? Chega, Lua, chega, Lua, mostra teu talento, vai Vai Mas ela joga, 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 joga na minha cara Vai Mas ela joga, joga, joga na minha cara Vai, Galega, vai, Galega, trabalha Mas ela joga, vai Mas ela joga, joga, joga Ela enfrenta-se a putara Vai Vai na pegada do verdinho do Ceará Eu ativei o modo, foda-se a putara e a minha guarda Eu ativei o modo, foda-se a putara e a minha guarda Ela joga, joga, joga na minha cara Eu pego o modo, ela vem e dá lá sentada Vai, Galega, joga Vinicius! Deixa ela ver aqui onde ela tá, tá bom? Mas ela joga, joga, joga na minha cara Eu pego o modo, ela vem e dá lá sentada Joga, 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 joga na minha cara Joga, joga, joga na minha cara Cair numa disputa não dói Só é sofrer com a arena Por causa dessa dor que me dói Eu não bati essa ceia Entre vocês Entre você Entre você Eu entre você Entre você Esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tinha minha concentração Tinha minha concentração É o meu alazão, eu consigo tomar Mas no final da disputa Eu peço a tela Minha cabeça em outro lugar Não há coisa de repente Quando o amor saiu Da segurança Vinicius deu certo Cair numa disputa não dói Dói sobre a arena Por causa dessa dor que me dói Eu não bati essa ceia Cair numa disputa não dói Dói sobre a arena Dói sobre a arena Por causa dessa dor que me dói Dói sobre a arena Eu não bati essa ceia Eu perdo você Perdo você Perdo você Perdo você Perdo você Eu perdo você Obrigado, meu Deus Perdo você Perdo você Obrigado por tudo Mas no final da disputa Eu peço a tela Minha cabeça em outro lugar Uma coisa de repente Quando o amor saiu Eu caí Eu caí Cair numa disputa não dói Dói sobre a arena Dói sobre a arena A dor da peste não Eu não bati essa ceia Cair numa disputa não dói Dói sobre a arena Por causa dessa dor que me dói Eu não bati essa ceia Mas eu perdo você Nome de Thiago Mix Perdo você Perdo você Perdo você Eu não bati essa ceia Pai Foi vivendo de vaqueirada na promissão do vaqueiro É mais um lutador, sou educado, sou guerreiro Depois das corridas, nem sempre o de manteiro Mas vai beber cachaça na morada Foi vivendo de vaqueirada É mais um lutador, sou educado, sou guerreiro Depois das corridas, nem sempre o de manteiro Mas vai beber cachaça na morada Foi vivendo de vaqueirada, mas ao menos essa não pra contornar Mistura perfeita, é feita a morena, gente Foi joga água no terreiro, que hoje vai ter de manteiro Hoje é dia de piseiro, bota as calças, mete a moto Vamos se divertir, é dia de piseiro Foi joga água no terreiro Eu digo, hoje é dia de piseiro Bota as calças, mete a moto Vamos se divertir, hoje é dia de piseiro Eu tô em Colinas, o piseiro é aqui, ó, viu? Vai, Jajão Andrade Downloads Foi vivendo de vaqueirada, mas ao menos essa não pra contornar É mais um lutador, sou educado, sou guerreiro Depois das corridas, nem sempre o de manteiro Vai, Jajão Feita a vidinha, mas ao menos essa não toco com nada Mistura perfeita, é feita o piseiro com vaqueirada Foi joga água no terreiro, que hoje vai ter de manteiro Hoje é dia de piseiro, bota as calças, mete a moto Hoje é dia de piseiro Foi joga água no terreiro, que hoje vai ter de manteiro Hoje é dia de piseiro Hoje é dia de piseiro Puxa minha bola na pegada do arrastado Alô, Vinícius, alô, Vinícius Logo para o Pai da Aranha Pega o Celado Santo, eu adoro de uma foto Puxa mais um, minha mãe, você quer sucesso também Vai, puxa aí, minha mãe, vai A cidade sabe que eu estou sofrendo O que estou vivendo é um filme sem fim Meia labirinto, só sei o que sinto Mas eu não me sinto listado A sua má fama aumenta meu drama Põe outro na cama, vem ligar pra mim Meu pior castigo é me ter como amigo A angústia aperta, o desespero dói No peito corrói com a soldado Pra desabafar, só me exalibar Deixem-me chamar de pé do balcão Quando diz mantê-lo em meus companheiros Cada seus conselhos estão no alto Quando você passa Quando você passa Ser a maquiagem prata no seu rosto Mesmo estando morto Eu vou me procurar Acaba depois de morrer Ainda é atrás da mulher Fala essa parte assim baixinho Se tu fosse a água Eu matava a minha sede Quero ser Quero ser a rede pra te balançar Ser a maquiagem prata no seu rosto Se antes que eu morra Não te encontrar Vou reencarnar Em outro corpo Mesmo estando morto Vou lhe procurar Sempre vou te amar Tando vivo, amor Mesmo estando morto Vou lhe procurar Sempre vou te amar Tando vivo, amor Dá uma maior Mulher ingrata e vigida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Já vem do seu proceder Seguindo meus encalços Com sorrisos e veios falsos Me deixando alucinado O meu sofrimento é sem pausa Com mulher por tua casa Eu vou embriagado Embriagado eu percebo Que algum dos meus camaradas Me pergunta por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça E digo As portas aos meus amigos Eu não devo Por vaidade Bebo pra desparecer Uma mágoa e esquecer De quem me fez mal cidade Eu da minha diretura Amor Quem não me ama Todo bocado de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que eu já fui Pra altas ansiedades Eu nem pra viver sozinho Me sigo a um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Rapaz, viva e sabe ser Mamãe vem me reclamando Eu vejo meu pai me abraçar Café na hora de morrer Café na hora de morrer Com o rosto banhado e prato Me pego todos os sacos Pra eu deixar de beber Toda minha desventura Amorgado de amargura O meu coração reclama Muitas vezes estou bebendo Chega mamãe me dizendo Vai pra casa filho amado Saio nas ruas tomando E o povo atrás gritando Eita cor do rei lascado Saio nas ruas tomando E o povo atrás gritando E o povo atrás gritando Eu todo mês Sou raqueiro respeitado De todo lugar que eu chego Tô na minha raios Puxando meu paredão Taio Vinicius Eu já mandei Alimentar meu alazão Já mandei na boca Lá no caminhão Eu gosto que as bacanas Derrubaram a mulher na caua Vai no raqueiro galã Vai no raqueiro galã O campeão da raqueira Da raqueiro rap Do bonitão da rua Raqueiro galã Ela me chama assim As galegas As campeão da raqueira Da raqueiro rap O bonitão da mulherada Raqueiro galã Elas me chamam assim Um gelo aberto E onde tem raqueiro galã Eu tô com medo E onde vai vai quejar Essa designer de folga Eu tô com certeza E o nome de SSHunch O cavalo porta e vila Olha que eu já mandei Alimentar o gol da eternale Na vida da maimão Deixa o bode Eu gosto que as bacanas Derrubaram o manda faca Derrubaram a mulher da cama Vai japonês Olha o Raqueiro galã Rale o raqueiro, gala, o caminhão das raqueiradas Raqueiro do ré, que o bom, então tá solto legal Raqueiro, gala, é lá no chão Chama a gente Vai Choveu, mulher? Raqueiro, gala, é lá no chão, sem falar, né? Não dança a bomba, chamei, chamei Rale o raqueiro, gala, o caminhão das raqueiradas É lá no chão, sem falar, né? Rale o raqueiro, gala, vai, Luan, dança Balança a bomba todinha, vai O caminhão das raqueiradas Vai, Giseu, balança, Giseu O homem tá meio apaixonado, tá meio iludido Eita, a vontade de não prestar viu, minha banda Eu digo, hoje tá sabendo, tá rata, linda Que sabe a você ver, a mulher, amigo Eu casei com a barra Direto do joseiro E no tiro dos meus amigos Bora com o padrão, é Baixinha Tá sede de machucar meu coração Tá sede de viver de ilusão Essa história que o homem não chora Vai, moleque, vai Tem levo nas ruas que chorei No tempo que passei Acabei de cantar Acabei de cantar Essa é a grata fingida Até agora Posso clamar Tem levo nas ruas que chorei No tempo que passei Só podia amar Vai, moleque, vai Eu casei com a barra Mulher e grata fingida E continuando meus amigos Eu casei com a barra Tô só me divertindo Pegando a mulherada E continuando com meus amigos Eu me casei Põe no refrão Hoje tá só perto Arrependida Só pra você ver Como que é a vida Tá sede com a barra Só te ver Eu digo hoje Tá só perto Arrependida Só pra você ver Como que é a vida Eu casei com a barra Tô só me divertindo E continuando com meus amigos Eu me conselho Eu me conselho E hoje eu tô com o tal E hoje eu tô com o tal Para de ralar Vamos pra frente, mano, vamos pra frente, mano A vida tá bem, cara que vai sentar Só que essa meridão tem um beijo Tô de rabar na cera, cara que vai sentar Se o povo quer dançar, carinha desabada Vai levar uma beira Olha, essa não sei não, lembre-se Os meus amigos é vaqueiro, não sei não Cara que vai sentar, se o povo quer dançar Carinha desabada Balança minha, mano, vai E aí Aqui só rola coisa fina O baile rola e aradado Viva bagaceira E hoje eu tô putão Bora, vaqueiro, bora, vaqueiro Tão sério, gente, meu decote Viva aqui, vem do meu mal Vai ser os camarões, é livre Viva o meu abudado Para de ralar Se que a luz esquece de pesar Para minha direção Eita, que a liga é diferente, viu? Eu sou o meu abudado Eu sou o meu abudado Vai matar a mulher, vai beber Vai Se acha que é bonito Pega o rabo da outra beira Ela quer Ele presta Pega o rabo da outra beira Pega o rabo da outra beira Ela quer sentar Se o povo quer dançar Carinha desabada Vai levar uma beira Pega o rabo da outra beira Pega o rabo da outra beira Carinha desabada Carinha desabada Pega a cara de safado Pra que essa menina Pega o rabo da outra beira Ela quer sentar Se o povo quer dançar Carinha desabada Dois mais diferentes do Brasil Você nasceu Acorda o abode Viva e passa a casa Diretamente de parlando Embora do meu vaqueiro Vai desabada Vai trabalhar Não, 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 não